Olá, estamos começando mais um todo dia, todos os dias. Nós estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor com você. Quão importante é a gente parar todo dia para meditar naquilo que o Senhor está falando conosco. Então eu quero te encorajar a você estar aqui conosco todos os dias. Acione aí as notificações, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa palavra, vamos juntos crescer com o Senhor. E hoje eu quero trazer para você uma palavra, quero te encorajar a você continuar, não pare. Sabe, aquilo que a gente faz constantemente na nossa vida, ela traz um de repente na nossa história. Às vezes a gente acha que Deus faz as coisas de repente na nossa vida, mas não é bem assim, sabe? O de repente de Deus, ele leva um construir da nossa constância. A nossa caminhada com Deus é uma caminhada constante. A gente olha para a vida de Davi, Davi chegou no momento dele estar ali enfrentando Golias, ele está ali matando o gigante e ali se colocando na posição, no caminho para ele alcançar o destino dele. Mas sabe gente, Davi não acordou um dia e falou nossa, olha eu acho que eu consigo matar gigante, vou lá resolver a situação, o problema da minha nação. Não! Davi, a palavra do Senhor diz que ele era fiel a estar todos os dias cuidando lá das ovelhas do pai dele. E lá ele constantemente fazendo aquilo, infidelidade que tinha sido colocado nas mãos dele. Ele aprendeu a matar um urso, ele aprendeu a matar um leão, ele aprendeu, ele entendeu que ele era capaz de fazer aquelas coisas. Até que ele chega diante de um gigante e ele fala, não, o meu Deus, ele me ensinou a matar um urso, ele me ensinou a matar um leão, eu tenho hoje a confiança que eu posso enfrentar esse gigante também. Então deixa eu te falar, seja constante aonde você está hoje. Seja constante, seja fiel, continue fazendo o que você está fazendo, porque o de repente de Deus, o um dia de Deus para virar a sua história e para te colocar na posição do seu destino está chegando, se você for fiel em continuar. O Senhor te abençoe, te guarde hoje, em nome de Jesus. Tchau, tchau.